Olá a todos, meu nome é Paulo Gunnar. Nesse vídeo agora eu vou ensinar vocês uma estratégia que eu uso, uma estratégia não, uma técnica que eu uso para escolher produtos para anunciar na gringa. Uma questão muito pedida sobre isso, então eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar como eu escolho produto. Tem algumas técnicas, um conjunto de técnicas e estratégias que eu utilizo e funciona muito para a rede de pesquisa, tá? Vou focar nisso aqui, estratégia para escolha de produto na gringa, rede de pesquisa. A primeira coisa é que tem uma conta nas principais plataformas. Eu vou mostrar aqui que eu clique bem. Qual é a questão da escolha de produto, qual é o principal ponto da escolha de produto que vai fazer você conseguir vender todos os dias com lucro. Basicamente você tem que achar produtos que tenham concorrência baixa, clique relativamente baixo, tá? Se for baixo melhor, mas concorrência sempre tem que ser baixa. O clique, se for baixo, ótimo. Então essa que é a parada, e produto bom, tá? Então você tem que, esse conjunto de coisas. Já adianto que produto bom na gringa é muito comum, no Brasil você vê muito produto ruim. Na gringa o nível dos produtos é acima. Então esse problema você não vai ter tanto. Só que então você tem que focar no nível de concorrência. Como a gente faz isso? Como você acha produtos que não tem concorrência ou que tem concorrência baixa? Como eu faço isso? Vou ensinar para vocês agora, tá? Antes de começar direto no conteúdo, só peço que você siga o meu canal, curta o vídeo, tá? E no final do vídeo você vai deixar um comentário, se você ficar com alguma dúvida. Mas agora você se inscreve no canal e curte o vídeo. Só isso, beleza? Vamos para o vídeo. Então o primeiro ponto para você achar produtos de concorrência, você tem que ter cadastro nas principais plataformas. Você pode ver aqui em cima algumas que eu tenho. A Clickbank eu estou logado, tem aqui buy goods, de store, de vizu. Mas tem dezenas, tem dezenas. Por quê? O que manda nessa questão é os outros afiliados não terem acesso. Anunciar para fundo de funil. Então para ter menos concorrência tem que ter menos afiliado, tá? Tem que ter menos afiliado. Basicamente é isso. Porque afiliado quando descobre produto vai todo mundo fazer o mesmo produto. Vocês sabem como que é. Então o máximo de plataformas possível. Essas aqui são as principais. Dentre elas que eu mais gosto é a Clickbank pela imensa variedade de produtos. Então se fizer uma garimpagem você acha muito produto. E a buy goods, porque a buy goods tem um filtro maior. Então ela não deixa qualquer um entrar. Ela faz uma entrevista, ela pede e-mail. Então eu posso até fazer um vídeo ensinando como se cadastrar. Mas basicamente ela pede dois e-mails de referência. Então isso aí já reprova um monte de gente. Eu conheço várias pessoas que foram reprovadas. Então se você conseguir o cadastro na buy goods, sua chance aumenta muito. Os produtos de lá são mais exclusivos por causa desse fator. Mas a Clickbank ainda é a maior, no meu ver, é a que eu mais gosto. Então o que você tem que fazer? Eu vou mostrar aqui na Clickbank. É um pouco diferente do que eu faço nas outras, mas a cerne da questão é o mesmo. Então eu estou aqui nos produtos, no mercado da Clickbank. Isso faz produtos. E isso aqui basicamente é como se fosse... Como é o nome na... O foguinho da Hotmart. Esqueci o nome do... Que é basicamente o quanto aquele produto está vendendo. Aqui chama de gravidade. Gravit. Ah, uma palavra rapidinho. É importante você botar aqui no... Traduzir a página para o português se você não sabe inglês. Eu até sei o básico, mas eu acho que vou colocar no português que algumas coisas ficou mais fácil. Você vê que já passou por português aqui. Fiz as ofertas. Então fica mais fácil para a gente escolher o produto. Então aqui tem as categorias. Eu estou em todas as ofertas aqui. Eu entrei e só pesquisei aqui sem escrever nada. Pesquisei e caiu nas principais ofertas. Vem que veio 2384 resultados. Você pode fazer isso por categoria. Você pode fazer usando alguns filtros, tá? Mas a questão principal é a seguinte. Cuja dos produtos com gravidade alta. Isso na Cliquebent, tá? Você vai perder tempo. Mas o que eu faço aqui? Entrei. 970. É o principal aqui dos destaques. Então eu vou... Vamos lá para baixo. Eu vou pular para... Vamos lá. Página 5. Vou pular. Vai para frente. Vamos ver uma gravidade ali que seja interessante. Caiu para gravidade de 72. Eu vou baixar mais ainda. Vamos lá para frente. Vamos mais um para frente. Página 7. Página 8. Vamos começar daqui agora. Vamos aqui agora. Comecei por aí. Mas você viu o que eu fiz? Pulei lá para frente porque os primeiros produtos geralmente são os que... que as pessoas comuns vão se interessar. Então fica aquela avalanche de afiliado que atrapalha. Então pulei lá para frente. Isso aqui não tem uma matemática. Você pode ir passando mensagem de uma página aleatória. Então agora eu tenho que achar o produto. Primeira coisa. Eu estava em português. Agora eu vou voltar para o inglês. Eu vou tirar a tradução. Opa, cadê a tradução. Voltei para o inglês. Por quê? Porque agora é muito importante você se atentar ao nome do produto. Você tem que achar um nome que seja nome específico. Nome de marca. Não pode ser esse aqui que é My Back, Minhas Costas, Treinador, Coach, alguma coisa assim. Então não pode ser nome assim. Tem que ser nome específico. Rocket Linguages, talvez. Vamos achar um nome mais específico. Diabetes Fridon, é livre da diabetes. Não é um nome específico ainda, tá? Não é um nome específico. Agora esse aqui, talvez, Pinotec. O que eu faço? Achei primeiro aqui. Com gravidade baixa, eu pego, Ctrl-C. Vou colocar no bloco de notas, tá? Por quê? Eu faço tudo de uma vez, tá? Não vou perder tempo fazendo um de cada vez. Porque isso aqui tem que ser um processo assim, em massa. Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza. Por quê? Tem algumas questões. Alguns produtos não permitem anunciar no Google. Alguns produtos vai ter concorrência alta. Alguns produtos vai ter alguma outra dificuldade, como o nicho, que é nicho difícil. Eu não quero avaliar nada disso agora. Eu simplesmente vou ver se o nome é uma marca. Se for marca, bloco de nota. Então vamos lá. Treinador de treinamento de cachorro, mas o nome não achei específico. Eu quero marcas específicas. Vamos lá. Vamos ver se eu acho mais. Cacau Bliss, Cacau Bliss. Não sei o que é, mas para mim não importa. Vamos colocar no bloco de notas. Sempre esse mesmo passo a passo. Queira Vita também. Não sei o que é, mas é nome específico. Vai para o bloco de notas. E você vai fazer isso. Vamos lá para a próxima página. Você vai fazer isso. Não é nome específico. Não é nome específico. Aqui, Neuro Dream. Nome específico. Então vai. Nome específico. Bloco de notas. Vocês entenderam. Vocês vão fazer isso aqui com, pelo menos, no mínimo, 15. Tá? No mínimo, 15 marcas. Não precisa fazer uma análise tão específica, tá? Porque você vai aprofundar de acordo com o segundo passo que a gente vai dar. Você vai aprofundar no produto para ver se ele realmente é bom. Agora a gente não quer ver página, não quer ver nada. Só quer saber se o nome é específico. Vamos para mais uma página. Vou escolher mais um produto aqui. Antigenesis. Talvez. Não vou nesse aqui, não. The Bioenergy Code. O código da bioenergia. Não é muito específico. Eu gosto de nomes específicos de marca. Que seja, claro, que é uma marca. Uma ProMind Complex. Eu acho que é. Eu posso estar errado em algum desses, tá? Mas eu achei que esse aqui é um nome de marca. Que não dá para confundir com uma pesquisa aleatória. Deixa eu falar lá Secret 2.0. Vamos ver. Vou botar 100 2.0. Depois eu vou ver o 2.0 também. E é isso. Eu fiz aqui quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês viram que é muito fácil. Eu fiz em segundos. Você vai perder mais tempo do que eu. Eu estou gravando um vídeo. Estou gravando uma aula. Você tem que perder mais tempo nessa fase. Essa fase é a principal. Acha aí de 15 a 30 produtos. É... Nenhuma pesquisa. Você pode olhar em várias plataformas. Cada plataforma por vez. Vai na Clickbank. Depois na MyGood. Depois em outras. Jevisu. E assim por diante, tá? Mas é importante que você consiga o máximo de produtos com nomes específicos de marca do produto. Não tem que ser específico de marca. Então, agora o bloco de notas está aqui. Segundo passo. A gente vai para o Google Ads. Você já tem que ter uma conta no Google Ads. Eu vou aqui em uma conta. Nenhuma das nossas contas que eu tenho. A gente tem aqui dezenas. Talvez centenas. Não. São dezenas mesmo. Não chegou a centenas de contas. E algumas também estão suspensas. Bom. Agora a gente entrou aqui na conta do Google Ads. Você vai em ferramentas. Você já deve conhecer essa ferramenta do Google. Mas se não conhece. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Ferramentas. Planejador de palavras-chave. Está vendo aqui em planejamento. Planejador de palavras-chave. Pronto. Clicou em planejador de palavras-chave. Vai abrir essa tela aqui. Tá? Tem essas duas opções. O que a gente quer agora é ver o volume de pesquisas e previsões. Pronto. Você clicou em ver volume de pesquisas e previsões. Vai abrir essa tela. Você volta no bloco de notas. Copia todas as palavras que você escolheu. Pode ser 10, 20, 30. Então você vai jogar aqui. Ctrl V. Jogou aqui. Assim mesmo. Um embaixo do outro. E começar agora. Vai esperar um pouquinho que vai aparecer os dados. Esse aqui é um ponto crucial da nossa mineração de produtos. Vamos dizer assim. Primeira coisa. Você tem que trocar o país. Que vai estar Brasil. Não é o que a gente quer. Se a gente vai anunciar na gringa. Você vai escolher o país. Mas qual país? Lá tem vários produtos. E tem produtos que não são específicos. Tem produto que é para os Estados Unidos. Tem produto que é para o Reino Unido. Tem produto que é para vários países. Deixa sem país nenhum. Coloca todos os países. Fecha o Brasil e deixa ver. É a primeira pesquisa que a gente está fazendo. Salvar. Idioma também. Todos os idiomas já ficou naturalmente. Então agora vamos abaixar. Você vê que já entrou aqui. Entrou aqui. Essas são todas as palavras que eu botei. Coisas importantes de você ter na sua coluna. Se não tiver. Você tem que colocar. Média de pesquisa. Mudança no 3 meses. Lance na parte superior da página. E concorrência e valor indexado. Tem outras coisas que você pode analisar. Mas esse aqui é o principal. Então. Concorrência é a primeira coisa que você vai ver. Concorrência sem. Eu saio fora. Já vem aqui no bloco de nota. Vamos tirar esse cacau blitz. Está concorrência sem. Já não é bom. Vamos para o caso. Concorrência para o mais complexo. Concorrência 93. E com pesquisa baixa. Então também vai. Mais complexo. Também sai. Esse aqui está muito bom. Apesar de ter diminuído a quantidade de pesquisa. Que é bastante. Só tem 70 pesquisas. Não. É muito baixa a quantidade de pesquisa. Vamos tirar esse aqui também. A pesquisa é muito baixa. Estaram 4. Vamos lá. Faltou. Esse aqui está bom. Pesquisa está estável. Apesar de ter tido uma queda. Está estável em 2.400. Esse aqui está bom. Esse aqui está bom. Que é 2.400. Esse aqui. 720. A média. Eu tirei. Não está tão ruim. Não tiver concorrência. 31. Eu já tirei esse não. Então eu vou 720. Teve um pico aqui de 2.900 pesquisas. E agora está em média de 1.000 pesquisas. Está vendo? Então. Dá para a gente tentar. Próximo passo. Porque a concorrência está bem baixa. 31. Pode ser um produto bom. Vamos ver. Vamos avaliar. Neurodine. Mil pesquisas. Mas tendência de alta. Isso aqui. Até agora é o melhor pesquisa. Melhor palavra-chave. Olha esse volume de pesquisas. Como está subindo. 720. Depois 990. Depois subiu mais. 920. 1.900. Tem uma leve queda aqui. Mas olha em novembro. Novembro. Que foi mês passado. Teve 2.900 pesquisas. Isso é muita pesquisa. E está em tendência de alta. Olha esse pico aqui. Ela veio de 1.300 para 2.900. Em dezembro talvez já esteja com 4.000. Em janeiro pode ir para 15. 20.000. A gente não sabe. Essa tendência de alta aqui é muito animadora. E a concorrência. Vamos ver aqui. Concorrência foi. Ah foi isso aqui. Concorrência é 70 alta. 78. Concorrência não está tão boa. Mas. Como essa tendência de alta aqui. Está muito inclinada. Então essa concorrência. Ela pode estar desortalizada. Porque se tiver muito mais pesquisa. A concorrência vai ser consequentemente menor. Então esse aqui é um candidato. Candidato fortíssimo para. Para a nossa próxima etapa. Então. Esse foi o que restaram. Eu vou só fazer a nova pesquisa. Com os que só com os que ficaram. Para limpar isso aqui. Fechar. Vamos fazer de novo. A pesquisa. Vamos lá. Só os que sobraram. Esse aqui são só os vencedores que passaram na primeira fase. Eu vou fazer agora uma nova limpeza. É importante se fazer com muito. Por quê? Eu fiz só com 7. Você vê que só sobrou 4. Esses 4 aqui. Esses 4 pode ter algum problema. Tipo. O produtor não deixar anunciar. Então é importante se fazer com vários. Porque. É uma mineração mesmo. Tem que passar a peneira. E vai restar alguns. Então foram esses que sobraram. Neurodine que está com uma tendência de alta muito boa. Na 1900 no mês passado. Pode estar muito mais alta esse mês. Queira Vita. Mais ou menos. Está meio estável. Com uma leve tendência de alta. Mil pesquisas. Esse aqui eu vou tirar. Tá? Queira Vita. Então queira Vita eu vou tirar também. Porque a tendência de alta está pouca. E a concorrência está muito alta. Para a quantidade de pesquisa. Para mim não vale a pena. Então restou esses 3 últimos aqui. E dos 3. O vencedor é o Neurodine. Mas eu vou avaliar os 3 agora. Então vamos voltar lá no ClickBank. E vamos avaliar esses 3 produtos. Vamos lá. Copiar esse aqui. Vamos pesquisar ele. Vamos lá pesquisar. Search. Vamos botar aqui nessa pesquisa. A gente vai olhar os próximos pontos. Que tem a ver com o produto em si. Edmory. É muito importante que a maioria dos produtos tem isso aqui. Que é a página de afiliados deles. Então vamos ver aqui as regras. Regras. Material. Na rede de pesquisa não precisa de tanto material. Mas é mais as regras. Então abrimos a página de afiliados deles. Vamos traduzir em português. Oferta CDB. Apoiada para a ciência. Comissão ali do setor. Todos afiliados requerem aprovação de executável na série. Não perca a penitência. Repare-se para ganhar enorme comissões. 5, 3 bilhões no ano passado. Esse aqui é o gerador de link deles. É só você colocar aqui o seu ID de afiliado. Que vai gerar o link. Aí você vê que tem carta de vendas em vídeo. Carta de vendas em texto. E com o lender. É bom você verificar as páginas para escolher melhor. Mas não é isso que a gente quer aqui. Revexé ou CPA. Começou a 105. Revexé todo funil. Contato sobre acordo de CPA. É interessante também. Perceber por CPA. Isso aqui é uma informação interessante que você tem que saber. Somente vende para os Estados Unidos. Somente vende para os Estados Unidos. Não vende para o outro país. Então você já pode saber disso. É só os Estados Unidos. Contato do produtor. Para você entrar em contato. Aqui e-mails. Para você criar sua estrutura de e-mail. É isso aqui também que é importante. É isso que eu estava procurando. Filiado comerciante. Estão felizes. Aviso. Todo funilidade de filiados não deve incluir o conteúdo enganoso. Devem ter se apontado de todas as leis. Não tem permissão para usar qualquer tecnologia negativa. Não pode criar incentivos de cliente para a compra. Que a página web, a página web social conta que se represente falsamente como criadores ou proprietários. Distribui o comunicado. Você não tem permissão de conviver pelo set, varejo, site, leilão ou loja e aplicativo. Como Amazon, eBay, Google Story. Não achei. Eu acho que não tem. Eu vou botar aqui o Ctrl F. Google Ads. Não tem Google Ads. Vamos botar o Bing só para Bing. Bom, se não tem, já sabemos que ele não proíbe. Não proíbe. Ele já passou nas duas peneiras. Então esse produto. Vamos voltar. Então esse aqui já passou. Vamos ver o Neurodine, que era o nosso principal. Neurodine. Vamos ver aqui. Redmore. Não tem página afiliado. Quando não tem, eu já presumo que não proíbe anunciar no Google Ads. Então esse aqui que era o melhor, ele não proíbe o Google Ads a princípio. Então já tem dois produtos ótimos com concorrente abate. Vamos olhar o terceiro produto. Vamos ver que ele é página afiliado. Também não tem. Beleza. Então a gente chegou a três produtos aqui. E todos eles têm página de vendas. Então aqui você pode colocar o seu ID. Ele já te mostra o... Já cria o link para você. Então os três produtos são ótimos. O primeiro lá a gente viu que ele tem mais possibilidade de página. Esse aqui não sei se tem tanta. Deixa eu botar aqui um ID para ver. Só tem um. Então é isso. A gente escolheu agora uma mineração básica. A gente conseguiu achar três produtos com concorrência baixa. E que não proíbe de anunciar no Google Ads. Rapidamente. Você vê que um deles aqui que é o Neurodine. Está com tendência de alta. Fortíssima. Concorrência média aqui para alta. 78. Já não é tão interessante. Mas como a tendência está muito alta. Ele se torna uma ótima opção. E tem mais dois. Aqui o Queira Vita. E o Piano Foral. Esse aqui eu não tenho certeza que é uma marca. Talvez esse nome aqui. Porque tem piano na... Eu não sei o que é Foral. Tá? É Foral para todos. Talvez essa aqui não seja uma boa marca. Eu já vou tirar da minha lista. Pode ser. Eu não entendo muito bem o inglês. Mas então fiquei com dois vencedores. Sendo esse aqui o principal. Com concorrência média para baixa. Um tem 60 por 60 concorrência. E o outro 78. Mais os dois com tendência de alta. E com uma pesquisa razoável. Que dá para fazer vendas diárias. Ou quase todo dia. Com lucro altíssimo. Que você vê que a comissão é em dólar. E além disso ela é potencializada pelos Upsest. Então ótima opção. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer cadastrar na Baigood. Que tem outros produtos que a concorrência tende até a ser menor. Pela quantidade de afiliados que é menor. Mas no próprio ClickBank você tem muita opção. Você vê que eu fiz aqui uma mineração rápida. Uma mineração só para o vídeo. E consegui chegar aqui dois produtos. Que dá para fazer vendas diárias. Ou quase que diárias. Pela quantidade de pesquisas. 2.900 pesquisas em novembro. Teve esse Neurodine. Em dezembro provavelmente esteve maior. Porque teve um aumento brusco. Então uma ótima opção. Eu vou fazer o teste deles. Não me imitem. Não vai ficar ruim. Vai aumentar a concorrência aqui. Mas esse valeu. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil.